Casa própria, mais de 18 mil baianos realizaram o sonho da moradia digna nos primeiros meses do ano. Dia do Consumidor, aplicativo e lista de empresas com mais reclamações são aliados antes e depois das compras. Arte Moderna, Mambaí apresenta exposição O Modernismo Brasileiro e o Viés Baiano. Veja agora no Jornal do Governo da Bahia. Um dos estados que mais reduziu o déficit habitacional nos últimos anos, a Bahia terá 24 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida em 2016. Em menos de três meses, quase 18 mil baianos realizaram o sonho da casa própria por meio do programa do Governo Federal em parceria com estados e municípios. A estimativa é que o Minha Casa Minha Vida entregue um total de 24 mil unidades habitacionais na Bahia em 2016. Esse ano nós já entregamos em torno de 4.900 unidades e temos ainda para entregar até o final do ano em torno de 19 mil unidades. Desde a criação do programa, a Bahia foi o estado do Nordeste que mais reduziu o déficit habitacional. Em uma comparação nacional, ocupa a segunda posição do ranking. Ao todo, nas três fases, o Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 168 mil residências. O percentual de contratação da Bahia na faixa 1 foi um percentual significativo, acima de 11% em relação ao Brasil como um todo. E a Bahia, normalmente, a participação dela é em torno de 8%. Então, na faixa 1, a Bahia realmente se destacou nesse processo. No próximo bloco, o novo aplicativo do Procon é mais um aliado na defesa do consumidor baiano. E mais, uma visita ao Museu de Arte Moderna da Bahia, que tem nova exposição em cartaz. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou. E mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha numa caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia. Terra mãe do Brasil. Compartilhe educação e faça parte da transformação. Meu nome é Alcântara, né? E o projeto funciona aqui na base comunitária, em parceria com o Espaço Cultural Alagado. Projeto de piano, música popular. Claro que, à medida em que os alunos forem caminhando, a gente vai acrescentando outros elementos de música mais erudita, uma música mais tradicional. Meu primeiro contato com o curso foi, primeiramente, a curiosidade, né? De querer aprender a mais do que eu já sabia de música, na área de música. Ele é aberto para a comunidade, basta os alunos se inscreverem, quem quiser participar. Não temos limite de idade, escolaridade. Temos alunos de 11 anos, 12 anos, até 25 anos de idade. O que eu costumo passar para eles é que o piano, a música, é apenas um instrumento de aproximação desses jovens, né? É o atrativo que esses jovens têm para poder chegar até o policial. Ele mudou, assim, o nosso ver de olhar para os policiais. A gente pensava que os policiais é tudo igual. Não é isso. A gente mudou essa visão que a gente teve. Eu chegava aqui, o pessoal ficava, assim, com os olhos bugaiados, assim, olhando o povo, só esperando eu falar, 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 falar. E, ó, quando ia tocar no piano, tremia, assim, ficava com aquela vergonha. Eu falava, não, toque uma nota, escute o som, ia com um dedinho, assim, hoje é briga. Não, professor, primeiro sou eu e tal, né? Aquela aproximação com o policial que antes não tinha. Seria ótimo para a gente se sentir formar, assim, grandes músicos aqui. Mas o nosso objetivo maior é formar grandes cidadãos. Eu acho que também é uma iniciativa, né, aulas de música, não só o piano, como outros instrumentos, como dança. A arte em si, ela muda muitas coisas, né, das pessoas, da gente. Bom seria o futuro se isso puder crescer, puder expandir. Procon lança cadastro de reclamações e novo aplicativo para celulares. Os lançamentos aconteceram durante as comemorações do 15 de março, Dia Internacional do Consumidor. O aplicativo do Procon Bahia está disponível para dispositivos Android. Nele, o consumidor pode obter informações sobre o órgão, localizar a unidade do Procon mais próxima E, é claro, registrar a sua reclamação. É a defesa dos direitos na palma da mão do usuário. Com isso, eu tenho a resposta direta ao consumidor e a resposta direta à sociedade. Ao prestar a denúncia, um único consumidor pode mudar a realidade de todo o seu bairro ou de sua localidade. Restaurantes, farmácias, delicatécems, o universo de necessidades do cidadão é grande e tudo leva ao consumo. Por isso, Marcos aprovou o aplicativo. Às vezes, você compra um produto que está com a validade vencida, ou com preços exorbitantes. Eu acho que vale muito a pena, muito a pena mesmo a pessoa baixar esse aplicativo. Além de consumidor, Murilo também é advogado e fala das vantagens da ferramenta. Eu achei bastante interessante e acho que tem muito a contribuir para o consumidor, que é o hipossuficiente sempre da relação. Então, é mais um acesso. Hoje em dia, a tecnologia está aí para ajudar. Outra novidade do Dia do Consumidor foi a divulgação do Cadastro de Reclamações 2016. A lista traz as empresas que mais recebem queixas na Bahia. Basta acessar o site www.justistasocial.ba.gov.br na seção Superintendências, Defesa do Consumidor, clicar em Reclamações e Denúncias e procurar o link Cadastro de Reclamações Fundamentadas. Nós analisamos se a reclamação que foi feita pelo consumidor tem ou não um fundamento e passamos essa informação agora, através de um cadastro, justamente para que o consumidor tenha acesso às empresas que respeitam mais os seus direitos, aquelas que violam mais os seus direitos e também aquelas que, diante da violação do seu direito, resolvem o seu problema. As comemorações também contaram com o atendimento móvel do Procon e do Ibametro, neste shopping de Salvador. Exposição de principais obras modernistas do acervo é a atração no MAM Bahia. Com vista para a Bahia de Todos os Santos e preservando uma arquitetura que é, por si só, uma atração cultural, o Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão, abre as portas para a exposição O Modernismo Brasileiro e o Viex Baiano. A mostra reúne 26 obras que também contam um pouco a história do MAM. O quadro As Flores, de Burle Marx, foi a primeira aquisição do acervo do museu e está exposta ao lado de outras mundialmente conhecidas, como destaque da exposição temporária O Touro, de Tarsila do Amaral. A gente tem artistas de renome internacional, tais como Tarsila do Amaral, Portinari, de Cavalcante, de Janira, Flávio de Carvalho. E temos também o Viés Baiano, que são artistas que não só nasceram aqui na Bahia, mas produziram ou tiveram influência no seu trabalho aqui na Bahia. A gente está aqui com o Janário de Carvalho, que é um artista baiano, muito conhecido por sua tapeçaria. Temos Mário Cravo Júnior, Caribé, Jêner Augusto e o Pancete, nessa representatividade dos baianos. O museu é um espaço do grande público, então é o seguinte, é preciso criar condições e estratégias para que esse público apareça no museu e criar condições de acessibilidade e compreensão dessas obras que serão expostas. Por isso, as pessoas têm que vir para o museu, participar do museu, porque o museu é isso, um espaço vivo do convívio diário com o público. A exposição, que reúne técnicas diferentes de pintura de diversos artistas, uma gravura de Mário Cravo Júnior e a tapeçaria de Janário de Carvalho, agrada ao público diversificado que vai ao MAM. Quando vi o primeiro quadro da Tarsila, já comecei a chorar. Maravilhoso, maravilhoso. Estou muito emocionada de estar aqui. Adoro arte, adoro museu, adoro cultura, natureza, qualquer coisa. Eu acho impressionante. Aí eu vim aqui para ver e eu achei maravilhoso. A exposição segue até o dia 17 de abril, de terça a domingo, de 1 às 6 da tarde. O acesso é gratuito. Continue na TV do Governo da Bahia e nos acompanhe também pelas redes sociais. Música 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 Música